Assunto sério, sério, sério e muito curioso e interessante. Vamos falar do edifício Joelma. O incêndio do edifício Joelma foi uma das maiores tragédias da cidade de São Paulo. Até hoje, o fato esconde mistérios que não foram esclarecidos. A gente vai conversar mais sobre esse assunto, mas antes, vamos acompanhar essa matéria. 1º de fevereiro de 1974, 8h54 da manhã. Um curto circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar do edifício Joelma dá início a uma das mais trágicas cenas da história de São Paulo. Na ocasião, a TV Gazeta foi a primeira a mostrar o fato e a transmitir as imagens para o Brasil e o mundo. Até hoje, o incêndio do Joelma é considerado o maior ocorrido em um arranha-céu. Resultou em 191 mortos e deixou mais de 300 feridos. Entre as vítimas do incêndio do Joelma, foram encontrados 13 corpos carbonizados dentro de um dos elevadores que jamais foram identificados e nem reclamados por familiares. Eles foram enterrados lado a lado no cemitério da Vila Alpina e ficaram conhecidos como as 13 almas do edifício Joelma. O mistério que envolveu o acontecimento fez com que os túmulos recebessem visitação pública e acredita-se que as 13 almas realizam milagres. O edifício Joelma ganhou fama de mal-assombrado e até especulações de que o terreno onde o prédio foi construído teria sido palco de execução de escravos e criminosos. Existem espíritos no edifício Joelma? Que mistério envolve as 13 almas? Será verdade que elas realizam milagres? Agora, em uma entrevista exclusiva, vamos conhecer tudo sobre o mistério das 13 almas do edifício Joelma. Eu me lembro da comoção que foi e o Marcelo César escreveu este livro. E muito curioso, porque aqui está escrito romance ditado pelo espírito Marco Aurélio. Eu já, umas três vezes aqui conversando com você, quase te chamo de Marco Aurélio. Em off e a gente conversando, que coisa. Somente nessas horas, exatamente. Por que você resolveu se debruçar sobre esse assunto, Marcelo? Na verdade, Regina, nem fui eu quem começou com essa história. Eu sempre, nós como espíritas, nós fazemos sessões mediúnicas. Geralmente, quem conhece bem, participa uma vez por semana de trabalhos assim. E aí, um dia eu estava na sessão, e aí pediram para dar comunicação, e aí um médium da casa veio conversar comigo, que era uma das 13 almas. Então, ela queria contar a história dela, né? Para as pessoas assim, porque quando veio falar para mim, nós vamos falar sobre o Joelma. Eu falei, o Chico Xavier já falou sobre o Joelma. Se o Chico Xavier falou sobre o Joelma, quem sou eu para falar sobre o Joelma? Que mais acedito, né? Mas ela falou, não, eu quero falar sobre o mistério das 13 almas. Então, assim, por que que até hoje ninguém reclamou o corpo? Por que que nós fomos enterrados e ninguém soube, né? Nenhuma família até hoje foi lá. Como é que funciona? São 13. E é porque assim, quando eles foram no escaldo, quando eles foram fazer, quando terminou no dia seguinte, eles encontraram no elevador, eles encontraram uma massa. E aí, quando foi para o Instituto Médico Legal, eles fizeram, né? Foi fazer a identificação. Foi fazer a identificação e aí descobriram que eram 13 corpos. Marco Aurélio era um desses corpos, não? Não, não. Esse é quem me acompanha e sempre traz as histórias para mim. E quem veio falar com você das 13 almas? Era um homem, uma mulher? Não, uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Uma moça. E que aí ela queria contar, porque além de tudo de ter esse mistério, é assim, quando os corpos foram enterrados na Vila Alpina, logo no dia seguinte, passado um tempo, claro, tinha gente que falava que lá não podia ouvir vozes dos túmulos e tudo mais. Tem uma história a respeito disso. Mas o fato curioso é que começaram a colocar água em vez de velas, né? Começaram a colocar água nos túmulos. E passado um tempo, as pessoas iam lá e agradeciam, porque como ninguém sabia quem era, iam lá, agradeciam e começaram a fazer pedidos, Regina. Começaram a fazer... Os 13 desconhecidos. As pessoas iam lá e faziam, e criaram, foi até criada uma oração das 13 almas. É mesmo? E isso foi crescendo de tal maneira, lá no... Eles estão enterrados lá no cemitério da Vila Alpina. Sim, é. Ao lado do crematório. E aquilo foi crescendo tanto que... Espontaneamente, né? E as coisas começaram a acontecer. Por isso, não é que iam lá pedir, as coisas aconteciam. E aí, com o hábito de quem tinha graça alcançada, de levar uma pedra de mármore, ou um granito, algum pedaço. Então, ali, ficou cheio de pedras, assim. E aí, o cemitério acabou fazendo um cercadinho, e aí eles levantaram uma capela logo depois. E que explicação... Porque não se sabe nada dessas... Não, não sabe nada. Que explicação você dá pra isso? Então, e justamente, como eu falo, são os romances mediúnicos. Então, às vezes, costumam ver histórias, geralmente as histórias são verídicas. E aí, quando veio essa moça, que ela se identifica como Lina, ela veio trazer a história dela. Então, na verdade, o livro, ele conta a história de uma das 13 almas. De como foi... Da Lina. Da Lina. Então, como é que... Por que que ela chegou, morreu, foi enterrada, e até hoje ninguém foi reclamar o corpo dela? Então, tem toda uma história que explica, realmente, né? A questão de identidade, certão de nascimento, trocas de documentos. Comprovadinho. Sim, tudo bonitinho. E depois dessa questão, também, né? Explicar no romance, porque ele é romanceado, é de como acontecem esses milagres. Como é que é feita essa junção entre o plano material e o plano espiritual. E o plano espiritual. E você vai lá, você pede, e de repente as coisas acontecem. Mas, e tudo, pedir para encontrar o carro, pedir para ganhar um emprego, para casar. Mas, é tudo... Os mais diversos. Toda a sorte de pedidos que você possa imaginar. Marcelo, o Edifício Joelma está ainda ali, só que com outro nome. Exatamente. É conhecido como um lugar com fenômenos. É, tem isso, essa questão. Embora tem gente que nem goze de falar a palavra energia. Eu costumo usar energia, porque fica mais fácil para entender. Sim. Mesmo que não... Pessoas de várias religiões, o que também não tem a religião. Mas, assim, ali, historicamente, ali era um pelourinho. Então, ali, já no século XVII, no século XVIII, ali já era utilizado para você... Um lugar de sofrimento. Sofrimento para os escravos. Então, já tem uma coisa muito triste ali. Depois, na década agora de 40, do século XX, mais ou menos, foi em 48. Tá. Vivi uma família ali, um professor da USP, com a mãe e mais duas irmãs. Tá. E aí, por uma questão que também está no livro, contando essa história, que é o famoso crime do poço. Porque ele acaba, né? Ele teve um ataque, né? Por conta de uma situação amorosa. E ele mata a mãe e as irmãs. E as enterra no... Joga no poço de casa. E esse terreno também, né? Que era justamente essa casa, que era na Rua Santo Antônio, é onde foi erguido o Joelma, alguns anos depois. No mesmo terreno. Não é que foi, assim, próximo. Ali. Ali, onde aconteceu... Na Rua Santo Antônio, Miolinho de São Paulo, perto da Assembleia. Isso. Que é onde aconteceu justamente o crime do poço. Muita gente... Pois aí é fácil hoje, né? Porque é só entrar no Google... Hoje é muito mais fácil. E aí a gente consegue encontrar. Mas hoje, o edifício é conhecido? Há relatos de pessoas que... Tem. Tem? Tem, tem. O que que tem? Tem, tem. Porque, assim, o que acontece... Geralmente, né? Como nós acreditamos, né? Que quando você... Quando morre, né? As coisas continuam, né? A vida continua de uma certa forma. Então, geralmente, em tragédias, alguns não conseguem... Ficam perdidos. Se libertar. E não conseguem, não aceitam. Porque é uma questão muito de você aceitar ajuda. E falar, não, tá bom. Então, morri agora, vamos embora, né? Vamos seguir o caminho. Alguns, não. Alguns acabam não desejando isso. Né? Que nem, ah, não. Mas eu deixei minha família, deixei minha mulher, deixei meus filhos. Preciso caro. Deixei meus bichinhos. Eu deixei minha mãe que precisa de mim. Sei lá. Né? Tem conta, tem a casa que acabei de comprar, tem que pagar. Então, assim, porque continua tudo. Mas só muda a dimensão. E aí, de repente, alguns acabam ficando. Eu estive lá, em questão de uns 20 anos atrás. O que você sentiu? Com um grupo de estudos. É uma coisa... Não é fazer uma propaganda negativa, de maneira alguma. Mas você sente a energia. Você sente o peso. Eu não escutei nada, em termos de gritos e tudo mais. Mas tem gente que relata isso, né? Já teve até programas em cima, né? Depois da reforma do Joelma. Eles procuraram mudar o nome. Agora ele não se chama mais Joelma. Não me recordo agora o nome. Eu também não. Mas, assim, muitas salas estão ainda fechadas, né? Ele acabou se transformando, assim, num referencial de um lugar não muito bom, né? E você esteve lá há uns 20 anos. Não teve vontade de voltar? Isso, foi no final dos anos 90. Eu fui com um grupo de colegas que até estudavam para a normalidade e tudo mais. Então, nós fomos para justamente ver e sentir mesmo, para falar, não, será que é papo, que é conversa? Sabe que as imagens me arrepiam até hoje? Ah, não. Essas imagens são pesadíssimas. É a maior tragédia que nós tivemos até hoje, aqui na cidade de São Paulo. Era o Joelma e qual era o outro? Foram dois. O Andraus, que foi dois anos antes. Aliás, eles atribuem também, né? Tantas mortes no Joelma por conta do Andraus. Qual a relação? Porque quando o Andraus pegou fogo, o Andraus pegou fogo em 72. Tá. O Joelma é 1º de fevereiro de 74. Quando pegou fogo no Andraus, o que salvou, né? Muita gente, foi que todo mundo subiu para o telhado. Tá. E aí foram salvos. Ok. É porque o Joelma foi pior que o Andraus. Então, mas quando chegou no Joelma, a cabeça, o que foi? Fizeram o mesmo. O telhado, o telhado se transformou numa frigideira. O telhado queimou todo mundo. Nossa, eu era pequenininha, eu fiquei tão impactada. Ah, tanto que até hoje eu vejo, assim, me dá um... É, é muito forte. E foi um sofrimento, é, foi um sofrimento da nação mesmo. Sim, sim. E aí depois, nessas questões, até o próprio Chico, ele acabou recebendo comunicações e cartas. Ah, eu não sei. Ele psicografou algumas cartas. Tem um filme baseado nas cartas do Chico. Verdade, verdade. Que é Joelma, 23º andar. Isso. Com a Bete Goulart. Que é um filme também que a gente se emociona... Exatamente, está baseado num dos relatos. Então, você... Essa história foi soprada? Essa história foi soprada, isso. Como que é? Sussurrada, digamos assim. É um intercâmbio onde, assim, eu tenho todo um... Não um ritual, mas assim, eu sento pra escrever e aí começa a vir. Não explica como. Ah, então é seu. Mas eu vou escrevendo de uma maneira que eu termino... Aí, às vezes, eu vou... É tão rápido que, às vezes, eu vou ler algumas coisas e falo... Não, mas é, realmente, isso aí não é coisa minha. Somente a parte espiritual, sabe? Quando vai dar mensagens legais, assim, de estímulo, tudo mais, pras pessoas. Eu sei que aquilo não é o Marcelo que escreveu. Então, é uma coisa diferente de uma inspiração. Sim. Tá. Então, você precisa ter uma... Uma humildade, uma generosidade pra você entender que aquilo não é seu. Que você foi um veículo. É como ele diz, o Marquarela sempre fala que é um trabalho nosso. Que é uma parceria. É uma equipe. Porque, assim, que é uma equipe que tem outros também por trás. Sim. E que, na hora que a gente tá fazendo isso, ele não se interessa, né? Tanto que não tem essa vaidade, como você falou, da humildade. Então, por exemplo, ele falou... Quem disse que o nome é Marco Aurélio? Eu tenho... É porque ele só deu um nome, né? Pra até testar o médium. De falar, ah, eu tô recebendo um escritor famoso. Sabe? Sim, sim, sim. Não, então é uma parceria. É pra gente... Ele usa uma frase que eu gosto muito. E até por conta desse livro e dos outros que a gente escreveu. Ele fala, nós não viemos para confrontar. Nós viemos para confortar. Ah, é o máximo. Então, sabe? De confortar os corações. Então, as histórias sempre são pra levar as pessoas pra cima. É isso que eu ia perguntar. Qual a mensagem desse livro? Porque é fruto de um trabalho minucioso. Porque, olha, são mais de 400 páginas. Sim, é. Então, assim, não é fácil. É. Produzir esse conteúdo todo. É. Revisar. É muito... Exatamente. Diagramar, editar. Tudo. É muito trabalho. Então, assim, qual a mensagem, não pra você, a mensagem pra quem lê, né? Qual... Por que que vale a pena ler esse livro? É esperança. É esperança de que não importa o que aconteça, por mais... E todos nós temos nossas tragédias, todos nós somos humanos, temos família, temos pessoas queridas e nós... Lidamos com a morte? Lidamos com a morte praticamente todo o tempo, né? Durante a nossa vida toda. Então, esse livro, ele vem justamente como um alento, como uma... Sabe? Pra chegar e falar assim, olha, tá, mas vamos em frente que... Perfeito, Marcelo. Que as coisas vão acabar bem. Perfeito. E, às vezes, isso é tudo que a gente precisa, né? Só. Só isso. Ter essa certeza de que tudo vai acabar bem. É isso mesmo. Bom, tive prazer imenso de conversar com o Marcelo César, que é escritor. Ele está no Insta e no Face com esse nome, Marcelo César, escritor. César... Depois do César, tem um ponto? Não, é o César com Z, ponto escritor. Ah, então, é. Marcelo César, ponto escritor. O César é com Z, então, Marcelo, ponto César, escritor. Mas o povo encontra, é fácil. É? É. Em todas as livrarias? Em todas as livrarias. Tem pela internet também? Também tem pela internet. Encontra, é fácil de encontrar. Muito, muito, muito obrigada. Bom, eu que agradeço, viu? Prazer enorme te conhecer. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado também. Agora, a vontade de chamar de Marco Aurélio foi durante a nossa conversa inteirinha. Tive que me policiar. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Tchau, tchau.